Boa tarde, o programa Opinião recebe hoje Dauto Figueiredo, ele que é presidente do CODEMA, membro do COPAN e também secretário municipal de planejamento agropecuária e desenvolvimento econômico. A vinda do Dalton Figueiredo aos estúdios da TV Rio nessa tarde de hoje ao programa Opinião é para trazer uma excelente notícia para a população de Pirapora, principalmente porque se trata de uma notícia relacionada ao meio ambiente. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, prazer grande estar aqui no programa Opinião conversando com você e prestando as informações, esclarecimento e trazendo boas novas à população de Pirapora e principalmente os ambientalistas, os ecologistas que tanto militam aqui em Pirapora. Então vamos adiantar para a população a grande notícia que é a criação em Pirapora de um centro de referência ambiental. Um centro de referência ambiental, um CRA, não é? Não é muito comum no estado esse órgão? Realmente são poucas cidades no norte de Minas e em Minas Gerais que é dotado de um centro de referência ambiental. É uma iniciativa da prefeitura, liderada pelo nosso prefeito, que sempre teve uma preocupação muito grande com a questão ambiental, de dotar o município de um centro onde que abrigue todas as órgãos municipais e atividades e programas municipais na área, tanto na área de meio ambiente como também na área da saúde ambiental. Então esse órgão, esse centro, ele vem com o objetivo de fazer essa integração desses órgãos, dessas atividades, desses programas, como forma de facilitar o acesso da população em geral, dos ambientalistas a um local, um espaço único que centralize e coordene essas atividades ambientais. Bom, nós tivemos ontem em Montes Claros a assinatura de um convênio através da prefeitura de Pirapora com a assinatura do secretário Dalton, com a assinatura do chefe do executivo, Varno Lombraga, junto a Codevasf, que foi a sessão do imóvel onde hoje funciona o Ibama. Ali vai ser instalado o centro de referência ambiental. Justamente, Eduardo. Ontem, juntamente com o nosso prefeito Varno Lombraga e com o superintendente da Codevasf, doutor Aldo Gilmar Rodrigues, nós tivemos o prazer de assinar um contrato onde a Codevasf repassa à prefeitura a casa, o imóvel hoje onde funciona o Ibama. Então aquele imóvel, ele vai ser adaptado e equipado para abrigar o Ibama, que continua funcionando naquele imóvel, mas vai abrigar também o Codema, a Diretoria de Meio Ambiente do município e o Programa Sala Verde do Ministério de Meio Ambiente. E também vai contar com espaços destinados a salas de reunião, salas para treinamento, capacitações, espaço para desenvolvimento de oficina. Então, além de ser um centro administrativo, abrigando todas as atividades, como eu falei, dos órgãos ambientais do município e do Ibama, mas também será um espaço destinado a desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de conscientização ambiental e prevenção. Essa foi uma deliberação municipal, Doutor? Sim, é um trabalho do nosso prefeito, Varno Braga, juntamente com o Codema e com a Diretoria de Meio Ambiente, que sempre pensou de criar esse espaço onde se reunisse e fizesse um trabalho de integração como forma de facilitar e agilizar as ações do meio ambiente, como também ações da saúde ambiental. Então, ali vai ser um trabalho de integração da Diretoria de Meio Ambiente, do Codema, da Vigilância em Saúde Ambiental, que hoje funciona na Secretaria de Saúde. Então, esse espaço todo, o cidadão, o munícipe vai ter um local único para se dirigir e também integrar as ações como forma de aproximação de todos esses órgãos e entidades. Qual a importância fundamental desse Centro de Referência Ambiental para Pirapora? Eduardo, é uma importância grande, pois como eu falei, além da agilização e de integração de atividades, o centro vai abrigar um local para desenvolver educação ambiental. Hoje nós sabemos que o meio ambiente, a saúde ambiental, ela não só se faz através de ações de fiscalização e de regulamentação, mas principalmente pela atividade de educação ambiental. Então, um trabalho, esse espaço vai ter lá adotado duas salas de treinamento, toda equipada com material de mídia, audiovisual, um espaço para oficina, realização de teatro, as coisas de atividades didáticas, pedagógicas em meio ambiente. De conscientização. De conscientização e educação. E uma forma também da gente ter um local para poder desenvolver atividades conjuntas com escolas, com universidades, entidades da sociedade civil, ONGs. Então, hoje que fica tudo disperso, a gente vai ter esse espaço centralizando e podendo coordenar. Então, esse centro de referência ambiental, ele vai ser coordenado pela diretoria de meio ambiente do município, mas vai contar com o apoio que eu falei, das escolas, universidades, entidades de classe, ONGs, OSCIPs, a entidade da sociedade civil como um todo. Esse segmento organizado, hoje em Pirapora, sem esse imóvel, como ele funciona, Adalto? Hoje ele funciona de forma muito dispersa. A gente sabe que tem várias atividades de ação de educação ambiental, de administração ambiental. Como eu falei, por exemplo, a vigilância em saúde ambiental fica na Secretaria de Saúde. A diretoria de meio ambiente fica na Secretaria de Infraestrutura. O CODEMA não tem sede. O CODEMA, hoje, a gente funciona na estrutura, hoje, por exemplo, da Secretaria de Planejamento. Nos reunimos no CVT, porque não tem um local apropriado. O IBAMA funciona, hoje, no imóvel que foi cedido. A Polícia de Meio Ambiente funciona em outra atividade. A Polícia Ambiental, que é na saída da cidade, da BR para a Vaz da Palma. Temos o IEF, que funciona na Rua Montes Claros e várias entidades de atuação que se espalham. Então, fica uma atuação muito dispersa. Então, esse centro de referência ambiental vai concentrar o IBAMA e os órgãos do município. E adjacentes também. E vai ser um ponto de apoio, como eu falei, para essas atividades de educação ambiental, que poderá ser utilizado pelo IEF, pela Polícia Ambiental. E ali mesmo, se o assunto for, por exemplo, de competência do IEF ou da Polícia de Meio Ambiente, mas ele procura o centro de referência ambiental e ele vai ser orientado e encaminhado devido. Então, o cidadão, como o próprio nome diz, ele vai ter um centro de referência em meio ambiente e saúde ambiental que ele possa procurar e ser devidamente orientado. Quando você diz que o cidadão pode procurar pela entidade, até quando ele precisa procurar a entidade? Eduardo, assim, hoje, por exemplo, um licenciamento ambiental, um licenciamento de uma corte de uma supressão vegetal, de uma árvore, na área rural também tem muita demanda, e as indústrias, atividades comerciais, hoje a parte do meio ambiente, é como a gente fala, ela é holística, ela é completa, é muito extensa. Então, hoje o cidadão, ele não sabe até onde recorrer, por onde começar. Então, esse centro, ele vai ter... Vai facilitar esse acesso. Esse acesso. Se o assunto dele, a demanda dele não for resolvida por os órgãos que estão obrigados... Ele é encaminhado para onde pode ser resolvido. Ele vai ser encaminhado para onde vai ser resolvido. E a questão do quadro de funcionários, o segmento já possui um quadro de funcionários hoje. Será necessária a ampliação desse quadro de funcionários e quais exatamente os profissionais que atuam nesse segmento? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta depois do nosso intervalo, tá bom, Dalto? Ok. Nós voltamos daqui a pouquinho, nós estamos conversando aqui nos estúdios da TV Rio com Dalto Figueiredo, que é presidente do CODEMA, membro do COPAN e também secretário municipal de Planejamento Agropecuária e Desenvolvimento Econômico. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho